Amor, como diz Jesus, eu nunca vi A ponto de se entregar sem ter nada a perder Amor, como diz Jesus, eu nunca vi A ponto de se entregar sem ter nada a perder Amor, como diz Jesus, amou, amou Esse é o amor de Deus Que entregou seu Filho por nós Foi crucificado Para que pudéssemos viver Amor, como diz Jesus, eu nunca vi A ponto de se entregar sem ter nada a perder Amor, como diz Jesus, eu nunca vi 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 De se entregar, sem ter nada a perder Amor, como diz Jesus